Aplausos É permitida a gandaia Cada um com a sua laia Amanhã fugiu da raia Porque a tarde não tá do O michê de minissaia Despachado em plena praia Quando só César desmaia No pontal do arcoador Vem a noite de tocaia O céu cor de bala toffe O bofe comendo misto Dentro da sauna vapor E lá do alto Benquisto, brilho Cristo Redentor, perdoando Os prejuízos causados Pelo calor Rio, quem te inventou Rio, quem te inventou Regia da marambaia O urubus na sapucaia O morcego de atalaia Jandaia de zavoru É permitida a gandaia Cada um com a sua laia Amanhã fugiu da raia Porque a tarde não tá do O michê de minissaia O michê de minissaia Despachado em plena praia Quando só César desmaia No pontal do arcoador Vem a noite de tocaia O céu cor de bala toffe O morfe comendo misto Dentro da sauna vapor E lá do alto Benquisto, brilho Cristo Redentor Perdoando os prejuízos Causados pelo calor Rio, quem te inventou 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 Amém Obrigada.